Tamo junto pessoal, para mais um vídeo aqui no nosso canal, o canal do Agro Nosso, onde eu, Marcos Meira, vim registrar o nascimento de um bezerro. É esse aqui, o novo habitante do sítio Zé Pontinha. Bom dia, Orlando. Bom dia, seu doutor. Tudo bom? Aqui está o gato. Esse nasceu quando? Nasceu ontem à noite. Ontem à noite? Foi. Eram as nove, nove e pouco da noite? Era, nove, nove e pouco. Foi quando nasceu o bezerrinho. É um macho, né, Orlando? É macho, esse camarada aqui. Esperto que só. Nasceu mais esperto do que o outro. Mais esperto que o outro, Orlando? O irmão dele está aqui do lado. O irmão dele é grande, a gente acompanhou desde pequenininho. Agora esse aqui vamos acompanhar também. Ô, Orlando, parabéns pelo boi. É. Ei, danadinho. Está ensinando ele a mamar, Orlando? É, estou ensinando ele a mamar aqui, que ele está meio perdido. Mas ele chega lá. O outro deu trabalho para aprender a mamar. Mas isso aqui... Já foi, moço. Ele nasceu grande, Orlando? Foi. Nasceu grande não, bicho, hein? Eu pensei que ia nascer pequeno pelo tamanho da barriga dela, mas nasceu grande. É, né? E é a segunda cria da vaca, Orlando? É, a segunda cria. E em quanto tempo? Nove e meio, né? Nove e meio por aí? É, foi enorme. Eu acho que ela deu criar aquele ali aí com uns quatro, cinco meses. Ela entrou no cio e já... Enxertou de novo? Foi. Um cinco meses. E tem leite para nós comer com os cuscoos aí com força. E, Orlando, ela parou de dar leite por esses dias ou não? Continua dando leite sempre? É, mas nós paramos. Ah, vocês que pararam. É, está com mais de um mês, eu acho, nós paramos de tirar o leite dela. Tem que parar, senão o bisel fica fraco, né? Ah, tá. Fica fraco, né? Nós paramos, mas ele... Vai nascer um bichinho saudável, ó. Esse aqui é o irmão dele, ó. Olha o meu veio aí. Essa, ele está com fome, né? Esse acabou. Seringa na boca dele, ó. E lamba as mãos, ó. Ficou o pôr os dedos, é para não perder nada, né? Ficou o pôr o pôr o pôr o pôr o pôr. A rocha, a rocha. Esse é para espantar a mosca, ou não? É. A mosca. A mosca é foda. Não dá para sentar aqui. A mosca não gosta desse bicho, né? Olha, esse lado aqui também, ó, tem bastante. Ele quer mamar nas minhas pernas. É que você é o pai dele, por enquanto, né? É. Pensando que eu sou o pai dele. Orlando, aqui você tem o quê? Mais fora as vacas e os bezerros agora. Tem os bode. Tem bode. Tem oito, tem galinha. Tem porco, tem galinha, tem tudo aqui. É, tem um bocado ainda. Já tratou de tudo, Orlando? Ainda vai? Já botei, mas ainda falta botar ainda aqui. Eu botei só um cafezinho da manhã só. É, passa o dia comendo, né, Orlando? É. Aqui, já aprendeu a mamar sozinha. Está se virando aqui, Orlando. Ah, é ligeiro. É, só não está conseguindo pegar o peito direito ali, ó. É por lá, rapaz. Não é por aqui, não. Estou procurando. Ué. É, meia da... Vem pra cima de mim, ó, aqui, ó. Olha, tem um pincel danado, vem pra cima de mim, velho. Vai, baralho, lá. Bonito, que sol. Olha, que barato. Fala sua mãe lá, rapaz. Está aprendendo a andar, Orlando. Está andando meio traçado as pernas, ó. É, ué. É igual o menino novo. Aquele ar que ele quer estar na boca, chupar. É, venda. É, ele precisa de um pouco de ajuda mesmo. É, mudou um pouquinho de bravo, ele já está treinando. Olha. Os mosquitos somem mesmo, hein? É. Vamos levar pra todo lado mesmo. Olha aí, rapazinha. Cadê seu pai? Fala. Essa é vergonha. Vamos mamar de novo. Vamos ver se nós achamos o sucozinho ali, bora. É. Hum. Vai, garoto, vai. Vamos ver se nós achamos mais um leitinho ali. Calma. É, deixa eu pôr o dedo aí. É, deixa eu pôr o dedo. Vai, chega de novo. Vamos dar mais uma pega aqui, chega. É, já sabe lá, hein? Ah, satrune. Satrune. Uh, pode que cheguei, né? Hum? Tic, 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 tic. Vai, ó. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Aprender a andar. Dá uns passinhos aí. É. O menino passa um ano pra aprender a andar e lá aprende nenhum dia. É, verdade. Esse aí, Orlando. Esse aí você tira pra dar pra ele? Não, esse ele tá aqui emprestando. Eu jogo fã. Ah, joga fã. Ele, eu deixo um peito aqui pra ele mamar, né? Eu deixo um pouco pra ele mamar, não tiro tudo, não. Não empresta não, esse aí. Esse daqui é uns oito, dez dias só com o leite tá bom. Eu deixo um pouco pra ele. Agora ele acertou. Acertou? Ah, era, meu filho. Olha só, gente, aí. Aqui. Aqui. Nossa. Nossa. Puxou ali. Nossa. Não. Agora ele vai querer passar por aqui, ó. Preguiça de arrodear. Dá volta, rapaz. E aí, cara. Deixa de ser preguiçoso. E arrodeia. Né? Deixa de ser preguiça. Ó, puxou, né, Orlando? Uh-huh. Eu ainda passei em força direito, mas vai. Ele não tem muita força na perna, mas na boca. Não gosta de chupar nos dedos, ó. Toma desse aqui, dá um golo aqui, ó. Dentro do cheiro. Ó. Ué. Toma. Toma. É, gostoso, né? Ué. Já tá. É, dá nele, menino. E menino aprendesse que nem um bicho desse. Que atolê é isso? Ei. E vai tudo pras galinhas. Vai tudo pras galinhas, Orlando? É. Que você tirou dali da vaca. Foi. Orlando, aproveitando que você tá alimentando a vaca com o que agora? Agora eu vou botar silo. Silo? Silo. Silo de paia de milho. E uma pirelazinha. Uma pirelazinha. Esse capim aqui você colheu ali do fundo também, Orlando? Foi. Esse capim foi da chácara mesmo, né? Hum. Da fazenda ali. E agora, Orlando, você vai aumentar a alimentação dela? Como é que você vai fazer? É, nós vamos comprar uma ração mais forte aí, né? Ah, vai aumentar, vai colocar uma ração mais forte, então? É, comprar um farelo, um trigo, uma soja. Precisa pela... Da leite, né? Aumentar o leite. Isso aqui também é uma vitamina boa. Esse aí é o que, Orlando, que você tá dando? Isso é o silo. É o silo? Isso aqui é a paia de milho, com milho e com tudo relado. Tudo relado, hein? É. Faz uma mistura aí e manda pra vaca. Os caras relam isso aqui e aí deixa 4, 5 meses nesse saco. Hum. Aí vira uma ração boa pra gada. Olha, boa. Eu boto o silo, boto mais... Lando, nesses primeiros dias, o bezerro vai só mamar? É, eu deixei ele uns dias aí só mamando. Quantos dias, mais ou menos, Landa, você vai deixar ele só mamando? Uns 8 dias. Uma semana. Aí depois eu começo a apartar ele só à noite. Aí eu vou tirar o leite de manhã. Tiro o leite de manhã, boto ele pra mamar. Aí deixo ele aí o dia todo mais ela. Quando for à noite eu tiro de novo. Entendi. Pronto, aí. E nesse tempo, Lando, você vai intercalando ele com ração também? Vai dando coisa pra ele comer? É, eu já vou botando também. Pra ele ir aprendendo a comer. Quando ele aprender a comer também, era. Aí logo logo eu faço igual ao outro. Eu boto só na hora de eu tirar o leite e já parto também. Porque aí você começa a usar o leite da vaca, né? É, daqui uns 2, 3 meses. Daqui uns 2, 3 meses, quando ele estiver comendo bem, aí eu já parto ele de uma vez já. Tá certo. Ele estiver comendo tudo já. Já se manto sozinho, né? Tá certo. E Lando, a ideia aqui é ficar com as vacas todas, os dois piseiros e a vaca. É. Vamos deixar tudo aí. Aí lá pra frente aqui nós. Vamos ver o que aqui. E vai se proceder. Tem uma painha de milho também, né? Ah, tá a painha de milho. A painha de milho elas gostam, hein? É. A painha de milho acha bom. Ela tá meio, ó. Partiosa é por causa da... Tá para, hein? Senta muita dor também, hein? É, né? Acho que tá meio... É, tá meio de resgorda agora, né? É, tá de resgorda. A parqueosa aqui, ó. Essa porra tá seca. Isso foi nos cuidados com a vaca, então, Lando. É. Hoje é isso. Eu vou tirar um capinhozinho mais verde ali daqui a pouco pra ela e já era. Tá certo. Lando, valeu por ter me recebido essa manhã aqui. Falou, Lando. Nós estamos por aí. Estamos juntos. Boa tarde, eu tiro mais um litinho dela. Aí ela vai limpando. Eu vou tirar o sabão. Olha aí, por dentro. A gente vai comer sabão, né? Tá querendo escovar os dentes pro sabão. É. Piquadinha. Às vezes a gente tá ali descansando as pernas. É, essa vinha tá porra. Esse é bem bonito, hein? Do jeito da mãe todinha, hein? Uhum, bem, bem, filho. Olha só uma estrela, meu na frente. Olha, meu na frente. Ali é outro, filho. É. Família reunida. É. Mas de enquanto ele tá... Querem tourejar a mãe, esse cara. É bezerro novo, né? É. Já tá quase um boi. Tá só lambendo o bicho. Ouvido de gás. Ouvido de gás. Eu vou esconder... Estrela do... 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 Agora é hora do convite Ajuda o agronócio a chegar no maior número de pessoas possíveis Dá um joinha no nosso vídeo Se possível, compartilha Sigam nossas redes sociais Estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter